Maravilha, hoje vai rolar legal. Que bom, cara. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Hoje acredito que a gente não vai ter nenhum problema. Semana passada, infelizmente, a gente teve... não conseguimos entrar. Mas acredito que hoje vai ser bem tranquilo. Vamos lá, André. Você é o cara do tema de hoje, cara. Hoje, como eu estava conversando com vocês antes do CalWeb entrar, a gente vai conversar bastante desse período agora de pré-prova, nessas últimas semaninhas aí, o que a gente passou. Eu gostaria até que o CalWeb também tivesse a liberdade pra conversar um pouco do que... como foi na nossa vez, né? Quando a gente estava sentando pra prestar essa prova. E passar com alguns pontos que são importantes, que vão além da prova. Não é só você saber medicina, mas como você vai realmente aplicar aquilo que você conhece e como que você realmente vai lidar com a sua ansiedade, com o teu medo de realmente poder sentar tranquilamente numa prova e poder aplicar aquilo que você sabe. Sabe? Não é porque você está com dor de barriga, não é porque você está tremendo, não é porque você está tendo um ataque de pânico, não é porque você está sem ar, que você não consegue ler o que está escrito na prova, porque tudo embaralha, você fica confuso, você não sabe por onde começar. E algumas pessoas até travam nessa hora, né? E não é o momento. E tem, eu acredito, como você se prevenir com algum... Vamos dizer, não seria mais ou menos uma técnica, mas seria uma maneira de como você pensa e como você vai enfrentar esse momento. E conversando bastante com pessoas que já passaram por isso, que explicam pra você, olha, no dia da prova você vai sentir isso, você vai ver aquilo, você vai estar numa cidade provavelmente diferente da que você mora, se prepare pra alimentação, se prepare uns dias, chegue um dia antes no local, veja como que é, veja o portão que você vai entrar, porque tudo isso te ajuda a ter uma certa confiança e te ajuda também a... te dá uma paz espírito, né? Você dormir um pouco melhor porque na tua cabeça você tem o planozinho todo montado, tá? Eu acho que isso é uma coisa que faz uma grande diferença pra uma porcentagem da galera que tem uma dificuldade em lidar com as emoções. E, cara, querendo ou não, todos nós somos humanos. Se você se preparou tanto pra uma prova, você tem uma pressão que foi crescendo ao longo do tempo. No começo foi difícil porque não conseguia a data da prova, não sabia se o Revalida ia ter, se não ia ter. Aí diminuiu o fluxo de estudos. Aí logo em seguida veio toda essa maré de olha, o que que vai ser? Vai ter NEP, não vai ter NEP. Aí depois começou essas outras provas. Essas provas foram canceladas, não foram. Aqui que eu vou... pra onde eu vou? Então tudo isso gera uma grande ansiedade pra pessoa. E nesse momento é que eu acredito que a opinião de outras pessoas que já passaram por isso nos ajudam a, pelo menos, não nos sentir... a gente não se sente tão sozinho, tá? Fala, pô, faz parte. A outra galera que fez isso também teve. Então eu acho que não é um defeito meu, não é um problema meu. Eu não tô doente, saca? É uma coisa que realmente faz sentido eu estar sentindo. Então eu me sinto mais leve, eu me sinto normal, entre aspas, né? Eu não me sinto uma pessoa debilitada ou uma pessoa incapaz porque eu tô sentindo o que é esperado de mim. E de vez em quando a gente não tem esse papo, né? Não tem com quem conversar. A internet hoje em dia nos dá essa oportunidade de criar grupos, de ter o Telegram, de ter o Instagram, de ter tudo isso pra poder juntar esse nicho que, de outras maneiras, seria muito difícil. A não ser que você tivesse amigos na faculdade que se formaram antes que você e fizeram o Revalida, prestaram o Revalida e depois sentaram e conversaram com você. Mas eu acho que não necessariamente é a realidade de todo mundo. Acho que essa é uma introduçãozinha, vamos dizer, bem ampla, né? Tem bastante coisa que dá pra conversar. Acredito que até em uma hora fica até um tempo curto. Mas eu queria também seu ponto de vista, Cauê, pra não pensar que é só o meu olhar sobre esse ponto. Eu queria também o seu olhar porque, querendo ou não, a gente passou por isso meio que junto, né? Foi uma experiência que os dois estavam lá, os dois estavam fazendo a mesma prova e acredito que os dois tiveram até opiniões e sensações diferentes. Como que foi contigo, Cauêzão? Sim, André, sem dúvida. Eu acho que um ponto em comum de todos que vão fazer a prova é o medo. O medo é algo que talvez uns vão ter mais, outros vão ter menos. Talvez alguns vão estar extremamente confiantes. Então, talvez nem pensem no medo. O medo talvez nem passem realmente pela cabeça desses que estão talvez mais confiantes. Mas a gente tem que realmente saber que o medo é algo comum e não necessariamente algo ruim, né, André? É muito comum as pessoas olharem o medo como algo ruim, como algo negativo. Então, assim, é legal a gente desmistificar isso porque é algo que é inerente do ser humano, né? À medida que a gente vai pra algo novo ou pra algo muito desafiador ou mesmo pra algo que você tá esperando um ano, dois anos pra fazer determinada prova, não tem como. Realmente, o medo é algo que vai acontecer. É só importante que a gente comece a refletir sobre ele antes da prova. Se você começar a pensar sobre o medo no momento da prova, a chance de dar problema aumenta e muito. Mas se você começar a trabalhar desde já, a gente tem aí um pouco mais de cinco semanas pra prova. Então, é um tempo relativamente bom pra começar a se questionar quanto é isso. E eu acredito que dá pra realmente tratar o medo de forma positiva e utilizar ele pra ser mais uma ferramenta que vai ajudar na hora da prova. Então, eu acho que a confiança é algo que a gente acaba inibindo um pouco o medo, mas tem outros fatores também. A preparação é um deles, né? À medida que você se preparou, que você tá confiante, que você... não necessariamente confiante, mas você se preparou, você sabe que você fez o seu melhor, você vem estudando já há algum tempo. Então, isso, querendo ou não, diminui um pouco desse peso todo, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, é um dos pontos que acaba ajudando contra esse medo. Acho que você pode falar até um pouco melhor, expandir um pouco mais sobre o medo, cara. Certo. Como o Cauêzão tava lidando, começou o tópico até comentando que o medo não é uma coisa ruim, é realmente essa ideia. O medo foi uma coisa que protegeu o ser humano e ajudou ele a chegar onde chegou. Só que hoje em dia, no momento que a gente tá na nossa evolução, não tem mais nenhum bicho correndo atrás da gente, não tem mais nenhum predador do ser humano, né? Eu acho que o homem virou o lobo do próprio homem e é realmente essa situação que a gente vive hoje em dia. Porém, esse sistema límbico nosso, que tá lá no meio da nossa cabeça, que lida com o centro de prazer, que lida com o centro até de medo, ele é usado pra você conseguir captar certas informações. Por exemplo, dor. Se você sentir dor, você vai ter medo daquilo que tava associado à dor. Então, vamos dizer, se um cachorro te morde, quando você é pequeno, você vai desenvolver o medo ao cachorro. Toda vez que você vê um cachorro, que você escutar um cachorro, você vai lembrar daquele momento ruim. Só que isso é um mecanismo de defesa nosso. É um mecanismo que fez o ser humano chegar até aqui. Só que, hoje em dia, se a gente não tomar cuidado, o cachorro é a prova. Você pode realmente aprender a ter medo. E é uma das poucas coisas que a gente vai ter que não é, vamos dizer, não é fisiológico nosso. A gente aprende a ter medo. E o momento que você aprendeu a ter medo, você vai ficar meio que preso. Você vai se tornar um escravo dessa situação. Desde pequeno, você escutando, olha, você tem que passar na escola. Se você não passar na escola, você é uma pessoa, você é uma criança, você vai apanhar quando chegar em casa. O próprio professor tendo aquela posição de autoridade que vai pegar e vai zoar um aluno que tira uma nota baixa, enquanto vai dar o prêmio para o aluno que tirou a nota alta. Tudo isso vai criando esse sistema de punição ou de mérito que está dentro de você. O vestibular é uma grande coisa que acontece isso. Depois disso, você tem as suas provas da faculdade. E agora, mais uma vez, principalmente para a gente que se formou fora, que tem essa situação. Você se sente, pô, ok, eu saí do Brasil para fazer faculdade fora porque eu quis realmente morar fora do Brasil, eu não queria voltar para o Brasil, ou eu estava fugindo do vestibular? Sempre vai ter esse grande embate aí. Se você estava fugindo do vestibular, você vai ter que enfrentar agora o Revalida. Você meio que escapou, beleza, não tive essa sensação ruim de ter que ficar aqui no Brasil e ficar fazendo quatro, cinco anos de cursinho. Fui direto para a faculdade no exterior e comecei a minha faculdade. Porém, agora você vai ter que estar enfrentando esse momento realmente de desafio. E se você passar por esse momento de desafio, você vai estar ganhando de volta uma noção de que, tipo, ok, eu não terminei com o meu vestibular, eu não fiz aquilo que todo mundo achou que seria o caminho normal que a maioria aqui do brasileiro faz, porém, eu provei o meu valor, né? Eu provei que realmente eu sei o que eu estou fazendo e que eu também passei por uma prova tão difícil quanto um vestibular, só que focado para a medicina, certo? Isso é uma coisa até positiva de você pensar em passar pelo Revalida. É uma coisa que vai te dar uma autoestima muito grande num futuro, que a gente conversou em umas lives passadas. Mas voltando para o medo de novo. Quando você aprendeu, e a maioria da gente, não tem como, a gente sempre teve medo desse teste de você ser a pessoa que vai falar na frente da sala, que vai ser testado, que você vai ter que fazer até alguma coisa que você sabe fazer com maestria, mas quando tem quatro ou cinco pessoas em volta de você, você acaba tremendo pelo medo e pela ansiedade, te limita, te limita a fazer aquilo que você sabe. E usando esse pensamento, você começando a ser racional pelo seu medo, você vai falar, peraí, por que eu estou hoje com dor de barriga, com ânsia de vômito, com a cabeça leve, com dor de cabeça, não dormi nada essa noite por causa de uma prova que é um pedaço de papel, que eu sei que é um pedaço de papel, que eu vou ter que pintar umas bolinhas, e só. Eu não vou morrer, não vai sair um pedaço do meu braço, não vai sair um pedaço da minha perna, eu não vou ficar cego, eu não vou ficar debilitado por causa disso, porém eu estou com medo como se fosse um leão, como se fosse um bicho que poderia me machucar extremamente. Porque você deu certos poderes para essa prova. Porque você olha aquela prova como, se eu não passar nisso, eu não vou poder trabalhar, se eu não passar nisso, eu não vou poder ter meu CRM, se eu não passar nisso, eu vou ficar dependente do meu pai e da minha mãe por mais um ano, eu tenho filhos, eu tenho que dar comida para os meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que começar a crescer, eu estou atrasado, porque eu sou uma pessoa solteira ainda, que quer casar, então com quantos anos que eu vou casar, e se eu não passar agora, eu vou ficar enrolando isso até quando, porque também eu quero ter filho. Então, você vê que você começou a agregar essas, vamos dizer, presas, essas características para a prova, para poder te dar um medo desse tamanho. E você também pode retirá-las. Só que é que nem academia, você não vai ganhar músculo no primeiro dia de academia, você vai ter que repetir esse movimento de racionalizar e falar, não, essa prova não é tudo isso, ela é só um papel, e eu vou superá-la, e eu vou realmente ganhar meu título, vamos dizer, como médico aqui no Brasil, através dela. Então, ela é um caminho para mim, ela está pavimentando um caminho na minha vida, ela está abrindo uma porta para mim, então ela é uma coisa que vai ser positiva na minha vida. E toda vez que você se sentir dessa maneira, você vai ter que relembrar tudo isso, você vai ter que retrabalhar tudo isso. É um processo difícil, não é um processo fácil, tá? Isso a gente chama de terapia cognitiva comportamental. Você fazendo esse movimento repetidamente, você vai desaprender a ter medo da prova, tá? Então, você realmente vai conseguir se libertar, ser uma pessoa livre e poder dar 100% do que você conhece daquela prova. Então, quais são as ferramentas que você pode usar também para ganhar confiança? Uma é você bater com as suas metas, certo? A gente falou, olha, vamos fazer essas últimas semanas aí, você vai fazer seu cronograma, e a partir do momento que você cumpriu o seu cronograma, você se sente mais preparado, certo? Outra coisa, fazer os simulados. Quando eu faço o simulado, eu realmente estou querendo recriar aquele momento. Então, você quase vai sentir um pouco de ansiedade, você quase vai sentir um pouco de medo, e na hora que você quase sentir isso, você vai estar lá lembrando, não, isso aqui é só uma prova, isso aqui é só um processo que eu tenho que fazer burocrático, só para mostrar o que eu sei. Eu tenho noção que a maioria de vocês tem o conhecimento médico, vocês passaram pela faculdade de medicina, mas quando colocam pressão em cima de vocês, vocês acabam tendo uma certa dificuldade de relembrar as coisas, porque o medo faz isso. O medo vai tirar toda a sua cognição e vai focar em função cardiovascular, respiração e músculo, para você poder fugir daquela situação. Só que correr no Revalida não vai te ajudar para muita coisa, e tua cabeça não vai estar pronta para pensar, para buscar memórias antigas e assim por diante. Esse seria o maior ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, de entender isso. E outra coisa que pode ajudar também, é se preparando, é visualizando, através de histórias. Por exemplo, a gente pode dividir um pouquinho. No meu caso, para eu também não ficar falando muito, o que eu fiz bastante quando eu voltei para o Brasil? Uma, eu juntei com os meninos, a gente começou a estudar, e não faltava nos momentos que a gente fazia nossos encontros, a gente fazia via Skype na época. Isso me ajudou bastante. Fazia muito simulado, então não parava com o simulado direto e reto, e eu via meus simulados melhorando a cada dia a mais. Eu sabia que eu não estava competindo com outras pessoas, eu não precisava de uma nota de corte absurda, por exemplo, de um vestibular que você tem que fazer quase 90% da prova. E, mais uma vez, eu usava o esporte naquele momento que eu estava meio que desesperado. Foi o momento que eu aprendi a correr. Foi logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui para a Austrália, tive que passar por todas as provas também lá da Austrália, e tudo em inglês, era pesado, longe de casa, num país novo, de novo, pela segunda vez, com uma língua nova, e eu aprendi a correr toda vez que eu me sentia sufocado dentro de casa, porque você fica meio que preso fazendo aquilo todo santo dia, repetindo, estudando, repetindo, você fica meio bitolado com tudo. E correr me ajudou bastante nisso, era como se fosse uma meditação para mim. Mas não significa que você tem que fazer a corrida, significa que você pode fazer tudo aquilo que te ajudar a esquecer um pouquinho da prova em si, da tua rotina do dia a dia, que está meio que te massacrando aos pouquinhos. Essa foi uma das coisas que eu fiz e que me ajudou bastante. E você, Calizão, o que você lembra dessa época aí? O que você lembra que te marcou, o que você fez para também te ajudar a lidar com toda essa pressão pré-prova? Eu acho que uma coisa que é bastante interessante, André, é que às vezes a gente acha que, às vezes olhando, isso normalmente a percepção é mais fácil quando a gente olha para os outros. Às vezes a gente olha uma pessoa, a pessoa conseguiu uma coisa muito grande, a pessoa falou, poxa, conseguiu algo muito relevante. Aí você fala, caramba, essa pessoa simplesmente saiu de um ponto zero e conseguiu algo muito relevante. Mas assim, quantas pequenas vitórias essa pessoa teve para conseguir aquela grande vitória, para conseguir chegar realmente em algo relevante? Então, acho que você falou das memórias, eu acho que as memórias é algo que ajuda e me ajudou, cara. Porque eu estava a um passo de conseguir o CRM. À medida que vocês vão para a prova e vocês têm a oportunidade de fazer a prova, é um passo, pessoal. Realmente a prova está ali. Pode ser que vocês consigam subir ali um degrau ou não. Mas realmente é um passo. Então, é interessante vocês pensarem, poxa, por quantas coisas que vocês passaram para conseguir chegar até lá? Quantas pequenas vitórias vocês não conseguiram para conseguirem o seu diploma, para conseguirem fazer a inscrição no Revalida e terem a possibilidade de fazerem a prova de revalidação no Brasil? Então, André, eu sempre tive muito isso comigo, cara. Eu sempre gostei de anotar minhas pequenas vitórias e em um determinado momento, eu meio que juntei elas e falei, poxa, talvez eu não tenha nada tão relevante para algumas pessoas, mas para mim, eu consegui muitas coisas relevantes. Era como se fosse um quebra-cabeça, assim. Várias coisas que para mim eram importantes. Eu pensava, eu falei, poxa, mas eu consegui isso, 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 por que não eu não vou conseguir mais essa vitória? Então, isso é bacana. E às vezes as pessoas esquecem disso. Às vezes, elas simplesmente acham que tem obrigação de fazer as coisas, que as coisas acontecem de forma, porque tem que acontecer, independente. E não, tem pessoas que repetem na faculdade, tem pessoas que não se formam. Eu lembro que quando nós fomos para a Rússia, você foi em 2009, foi isso, André? Isso, foi em 2009. 2009. Eu fui em 2010. Na época, nós íamos em 30 alunos, em média. Assim, quantos que se formaram? Se a gente pegar em porcentagem, talvez 5%. Então, é uma porcentagem muito baixa. Então, quantos não sucumbiram? Quantos não tiveram dificuldades? Só o fato da gente ter se formado, não que a gente seja melhor do que ninguém. Mas, assim, a gente conseguiu várias pequenas vitórias para que a gente conseguisse realmente ter nosso diploma e ter a oportunidade de estar lá fazendo a prova do Revalida. Então, eu sempre foquei muito nisso, André. Isso sempre me deu muita energia e me deu confiança de falar assim, pô, eu já consegui tantas vitórias, tantas coisas relevantes, por que não, eu não vou conseguir mais uma. Então, eu acho que essa percepção, a gente realmente valorizar isso, eu acho que é muito importante, porque a gente tende a valorizar o que os outros fazem, o que é relevante, depende da nossa cabeça naquele momento, valorizar coisas grandes e a gente acaba esquecendo essas coisas mais simples que a gente já conseguiu passar, essas barreiras que a gente conseguiu de alguma forma atravessar. Então, eu acho que isso é algo que pode ajudar, sem dúvida nenhuma, se começar a pensar, pô, mas eu já passei por tantas, de repente, uma matéria lá de anatomia, de bioquímica, várias matérias difíceis que em algum momento todo mundo tem na faculdade, independente da faculdade, com certeza, eu acredito que alguém já passou por alguns perrengues aí, que já ficou, de repente, por uma prova para não repetir de ano. Então, eu acho que isso é a hora de começar a relembrar, pessoal, realmente começar a relembrar, falar, poxa, passei por isso, 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 e hoje eu estou aqui. Consegui vencer todos esses momentos difíceis. Então, isso é algo que vocês carregam nas costas. Quantas vitórias vocês já não tiveram? Então, a prova do Revalida é mais uma. O fato de ter medo de fazer a prova é algo inerente. Todo ser humano, que nem o André falou, tem realmente esse sentimento. Então, é algo que eu tive, muito provavelmente o André teve, outros amigos tiveram. então, isso é algo que vai acontecer, pessoal. Isso é simplesmente encarar isso e falar, não, realmente o medo está aqui, mas eu vou encarar e vou para cima, vou realmente conseguir mais uma pequena vitória. E essa pequena vitória, junto com muitas outras, vai levar você lá a conseguir o seu CRM. Exatamente. Em relação, André, só mais um ponto, em relação à atividade física, pessoal, atividade física é incrível, né? Eu sempre gostei muito da atividade física e que nem o André falou, sempre me ajudou muito também. É muito comum, principalmente nessa época, André, que o pessoal está muito próximo da prova, algumas semanas, a gente pegar, simplesmente falar, não, agora vou estudar, vou ficar o dia todo estudando e isso não necessariamente é o ideal. Isso acontece, já aconteceu comigo, já, de pegar e ficar um período muito grande. Só estudando, isso não me ajudou. No final, eu acabei me prejudicando mais do que realmente ajudando. Então, é legal ter esse equilíbrio, pessoal. Vamos estudar 10, 12 horas por dia? Talvez, mas assim, tenha o tempo também para você descansar, para você relaxar, para você fazer uma atividade física, algo que te dê prazer. De repente, a pessoa gosta de jogar xadrez e ela joga xadrez e dá um prazer enenarrável. Pô, beleza, não precisa sair, não precisa correr, não precisa andar de bike, não precisa fazer nenhuma outra atividade física, necessariamente. Mas algo que te dê prazer, que dê um prazer que realmente fala, pô, relaxei, amanhã vou acordar e vou estar pronto para uma nova maratona de estudos. Isso é legal, porque se você ficar encavalando os estudos, hoje estudei caramba, estou cansado, vou dormir, amanhã vou acordar, estou cansado, vou dormir, se ficar sempre assim, sem ter nenhum momento de realmente você questionar, de você realmente ter esse momento de prazer, a tendência que você chegue num estado mental de estafa muito rápido. Então, realmente, você parar, pensar, mesmo organizar seu estudo. Ah, pô, esse simulado eu acertei 60%, mas por que que eu não acertei o que eu queria acertar? Isso é importante também, não deixar no automático, né André? Eu acho que o mais importante é o pessoal não deixar as coisas no automático, não é porque está estudando 10, 12 horas por dia que é o suficiente para ir lá e arrebentar na prova. Então, sempre manter o que a gente, eu acho que é o que a gente mais bate aqui, tem que questionar, pessoal, ah, mas por que que eu acertei 75%, por que que eu acertei 90%, por que que eu acertei 50%, vamos questionar, isso é muito importante. Exatamente, caluzão. E até aproveitando esse ponto que você chegou sobre horas de estudos e tudo mais, tem também algumas pessoas que passam pelo oposto, né? Estudam pouco, não tem muito tempo para estudar, porque trabalha, porque tem família, porque tem outras coisas que estão acontecendo e chega com aquela sensação de derrota na prova antes mesmo de começar a prova. Pô, só estudei duas horas, três vezes por semana, já era, não vai dar, sabe? Já, 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 eu vim aqui só para fazer, sabe? Porque se eu não fizesse, acho que ia ficar até mais feio. Isso também não é verdade. Você tentar colocar uma métrica na tua eficiência simplesmente em horas estudadas, a pessoa que estudou 100 horas na semana não significa que aprendeu tudo aquilo que estudou. Do mesmo jeito que a pessoa que estudou só duas, três horas na semana, não significa que não vai ter chance de fazer o melhor dele naquela prova, porque você tem tudo o que você viveu na tua vida até agora, tudo o que você passou na tua faculdade, tudo aquilo que você fez nos teus estágios, que também são memórias, que também são parte do teu conhecimento, certo? Não é só a hora que você ficou sentado estudando, tá? Então, pensar desta maneira, eu fiz o meu melhor, eu consegui dar 100% do que eu podia dar pra essa prova, dei, maravilha. Então, independente se o teu colega do lado estudou 20, 30 horas, você estudou 10 ou 15 horas, não entra nesta métrica, tá? Entra numa coisa bem mais individual, não tenta simplesmente se comparar com a pessoa do lado, não tenta copiar tudo aquilo que você vê na internet, a gente acabou de falar sobre corrida, esporte, não sei o que. Não significa que você tem que correr pra conseguir aquilo que você quer. Ah, o André falou na live do MedZD, ele passou na prova e não sei o que, ele falou que ele corria e ele conseguiu lidar bastante com a ansiedade dele. Então, eu vou correr e vai acontecer a mesma coisa comigo. Não é bem assim, você tem que entender a sua individualidade, você tem que entender aquilo que você tem a necessidade no momento e simplesmente fazer aquilo que vai te ajudar, tá? A gente tá dando ideias, a gente tá fazendo como se fosse um brainstorm agora pra você, te mostrando, olha, tem alternativas, tem coisas que você pode fazer pra relaxar e vão te ajudar tanto com a cabeça quanto com o corpo. Se é bike, se é correr, se é nadar, ou se é realmente como o Cauê colocou, jogar xadrez, ou jogar vôlei, ou fazer qualquer outra coisa, ou se você jogava carta com os teus amigos, ou fazer qualquer outra coisa, se você tem coleção, se você queria passar tempo juntando tuas moedas, organizando alguma coisa que você gosta de mexer bastante, ler coisas sobre outras áreas, história, geografia. Então, é isso que tem que ter, essa noção de individualidade, não ficar se comparando com o outro e ficar, muitas vezes, se cobrando. Olha, meu vizinho falou que tava estudando 30 horas e eu não tô estudando nem isso. Então, provavelmente, eu vou falhar e ele vai conseguir. não entrem nessa armadilha. E é uma armadilha muito fácil de cair, tá? Porque é uma coisa super, vamos dizer, super natural do ser humano ele ficar se comparando com os outros. E a gente também tem aquela tendência, algumas vezes, de falar pras pessoas coisas que não são reais, simplesmente pra tentar dar uma exaltada ali. Então, se teu vizinho tá falando que tá estudando 50 horas, talvez possa ser que ele não esteja estudando essas 50 horas e você tá sofrendo por causa disso. Então, foca em você, foca naquilo que você tá precisando nesse momento, que vai ser muito melhor do que você simplesmente ficar tentando copiar aquilo que deu certo só por copiar. Como o Cauê falou, se questione, por que que eu tô fazendo isso? Isso tá me ajudando? Não tá me ajudando? Isso tá me fazendo sentir pior? Se eu tô me sentindo pior do que eu tava antes, por que que eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que eu tô fazendo? Se eu tô estudando muito e eu não tô absorvendo nada, será que 12 horas é o que eu preciso de estudo mesmo? Será que eu não posso fazer o método Pomodoro que o Cauêzão já sentou pra conversar com o Diogo, já falou pra vocês de diminuir as questões de horas estudadas, mas colocar vários bloquinhos, estudar de uma em uma hora, estudar uma hora e para, faz alguma coisa, estuda mais uma hora, para, faz mais alguma outra coisa, que é melhor. Tem pessoas que rendem mais à noite, tem pessoas que rendem mais de manhã e por aí vai. Não é, Cauêzão? Síndra, é exatamente isso, tem que ser bem individualizado, acho que tem algumas técnicas que são interessantes a gente saber, conhecer, sem dúvida nenhuma, legal, tem coisa que realmente ajuda e funciona para a maioria das pessoas, mas como você falou, não necessariamente vai funcionar para todas, então realmente é legal a gente se conhecer, saber realmente o que funciona melhor para você, isso realmente é o mais importante. Pessoal, então basicamente é isso, a gente tentar, o que a gente queria trazer pelo menos nessa live, eu acredito que é tentar desmistificar esse medo, tentar trabalhar esse medo, isso é algo extremamente importante, é algo que não é comum a gente se questionar muito, a gente acaba chegando para a prova lá e aí que a gente vai pensar, pô, mas por que eu não fiz isso, por que eu não pensei aquilo, por que não sei o que lá, e assim, é legal a gente trazer isso para que vocês já se questionem desde já. E ter pontos que dê confiança para vocês, porque realmente a confiança vai ser importante para vocês na prova, pessoal, não é entrar lá achando que vai arrebentar. Se a pessoa está mandando muito bem, André, isso acaba sendo um pouco comum, às vezes a pessoa conseguiu 75, 80% de acertos nos simulados e está mandando sempre isso, então ela chega e fala, vou arrebentar, na hora da prova eu vou lá, a certeza que eu vou manter essa porcentagem, talvez eu vou fazer até mais do que já estava previsto. E não necessariamente, André, eu falo, eu costumo de falar para os mentorandos, a gente fala assim, treino é treino, prova é prova, cara. Você pode estar arrebentando aqui no treinamento, mandando 70, 80% na prova da USP e não quer dizer que você vai chegar na prova do INEP e mandar tão bem. Então assim, tem que ter humildade, pessoal. Assim, humildade é diferente de você não ter confiança. Você pode ter uma confiança lá em cima e manter-se humilde, tá? Eu acho que eu trabalhei bastante isso, André, isso foi algo que, contando assim, eu consegui trabalhar bem isso, cara. Eu cheguei bem humilde para a prova, cheguei lá super tranquilo, achando que eu ia fazer uma prova realmente, extremamente importante, uma das principais provas da minha vida, mas nem por isso, nem por ter estudado, nem por estar realmente entre aços, bem preparado para essa prova, porque já fazia mais de dois anos que eu estava estudando para ela, eu cheguei lá com salto alto, achando que eu ia arrebentar. Na minha cabeça, eu tinha muito isso na cabeça, eu falei, não, eu vou para arrebentar na prova, não que eu vou chegar lá e vou mostrar para todo mundo, vou querer falar que vou acertar 80, 90, 100% da prova. Isso não. Isso realmente é algo que não é legal e é algo que tem que tomar cuidado, pessoal. Então, assim, mantenham-se humildes, mas com a confiança lá em cima. Então, assim, se começar a trabalhar essa confiança, o que te dá mais confiança? O que vocês vão trabalhar para poder chegar ali confiante que vocês vão fazer uma boa prova? Isso é muito importante. O fato de ter estudado com você, com o André, com o Percy, eu estudei com outros meninos, também. Então, foi muito bacana. Estudei com uma galera, a gente estava bem, naquele momento, a gente já tinha tido diferentes experiências, tinha amigos que haviam feito a prova do revalido no ano anterior, haviam passado. Isso também é algo que gera um background, assim, você fala, pô, o pessoal fez e passou. Eu estudei com eles. Pô, e a chance de eu passar aumenta? Agora, eu sei mais ou menos o caminho que eles trilharam e eu vou tentar fazer exatamente igual. Então, isso acaba dando um pouco mais de confiança também. Certo. Então, eu acho que o fato de você fazer o seu melhor também, né, André? Às vezes, como você falou, você deu um ótimo exemplo, cara, às vezes a pessoa estuda 30 minutos, só que é os 30 minutos que ela tem. Ela trabalha, ela faz outra atividade, mas ela tem 30 minutos. Então, aqueles 30 minutos é o melhor que ela tem. Então, provavelmente, ela vai tomar uma atenção muito grande naqueles 30 minutos. no entanto, tem pessoas que tem o dia todo e acaba estudando 10, 12 horas, mas acaba estudando de forma com pouca atenção, o celular toca, vai olhar o celular, a campainha toca, sai, volta depois de 30 minutos. Então, isso é muito relativo mesmo e é algo que a gente tem que mudar e caso vocês ainda estejam olhando o celular, parando a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, dá para melhorar isso, pessoal. Realmente, esse é um ponto que a gente precisa tratar. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho na ansiedade, né, André? A gente atendendo, a gente vê muito isso, pessoal, as pessoas extremamente ansiosas, com dificuldades para realmente parar e fazer uma única coisa. Eu acho que o foco é uma das coisas que a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade hoje. O que você acha, André? Exatamente, cara. É ter essa doutrina, essa coisa de você conseguir sentar e fazer aquilo que você se propôs. Porque quando você senta o primeiro dia, você primeiro se arruma a casa toda, aí você lava a louça, aí você arruma o quarto, aí você faz tudo, aí você pega 20 mil canetinhas coloridas, pega, compra livro novo, não sei o quê, e blá, 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 e você fez todo esse circo, mas é o meu primeiro dia. Aí você faz sua tabelinha, quantos tópicos você vai estudar, quais são os tópicos que você vai estudar, que você viu que você estava com dificuldade dos seus simulados, e aí no dia seguinte, ah, não, peraí que eu vou arrumar a câmera também, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo. Ah, mas eu estudei 15 minutinhos agora, mas amanhã vai ser melhor. Aí você vai lá e repete o mesmo erro de novo e de novo. É realmente sentar e fazer aquilo que você se propôs. Se você tem 40 minutos para estudar e é só esses 40 minutos que você tem para estudar, aproveita cada segundo. Se você tem o dia inteiro para estudar, beleza, você tem o dia inteiro para estudar, mas não significa que você pode também diluir toda a sua atenção. Falar, amanhã eu consigo recuperar, amanhã eu consigo recuperar, amanhã eu consigo recuperar. Isso vira uma bola de neve e você acaba estudando menos do que a pessoa que estudou 40 minutos por dia todo dia, mas porque ela sabia que ela não tinha outra opção. Quanto mais estrangulado você fica, você acaba sendo mais proveitoso porque você sabe que você não tem como desperdiçar aquele tempo. Enquanto a pessoa que tem muito acaba se sentindo em uma posição mais confortável e amanhã eu faço, amanhã eu faço e nem sei o que mais. Então, você aprender a ter essa regrinha, realmente essa doutrinazinha de sentar e fazer aquilo que você tem que fazer vai te ajudar bastante na questão da confiança. Eu vou aproveitar um tópico que o Cauê falou durante a prova do dia que você está lá fazendo, sentando e fazendo a prova. Vocês têm um intervalo, tá bom? Você vai ter um intervalo entre uma prova e outra, a parte da manhã e a parte da tarde. O que aconteceu comigo e acredito que aconteceu com o Cauê também. Quando chega na parte da tarde, você tem o seu almoço. Você vai sair almoçar e provavelmente você vai almoçar com a galera que está lá em volta. Aí tem sempre um juvenil que vai puxar a prova lá e vai começar a perguntar o que você fez na B, o que você fez na C. Ah, eu coloquei febre amarela. Você falou o quê? Você colocou o quê? Cara, isso só vai criar uma bola na tua cabeça, isso só vai te deixar enjoado, você não vai querer comer, você vai querer esganar o infeliz que está lá só falando essa prova e não te deixa relaxar um pouco e se preparar para a prova da tarde. Então, acabou a prova da manhã, esquece, ponto final, já foi, você já fez, não tem mais o que fazer. Você ficar brigando com o colega do lado se era vacina de febre amarela ou não era, só vai piorar mais a situação, porque isso eu vi acontecer do meu lado. Eu vi um grupo de pessoas sentando lá e discutindo com a prova, um falando que é A, outro falando que é B e como se isso fosse ajudar alguma coisa. Só deixou os dois mais putos, mais estressados e provavelmente chegaram cansados para fazer a parte escrita. Então, nessa parte do intervalozinho que vocês têm para almoçar, cara, sai para almoçar, cara. Se for o caso, se você se sente melhor sozinho, fica sozinho. Manda seu fone de ouvido, liga teu celular, vai escutar uma música, vai comer alguma coisa leve, não vai também se entupir com um feijoado e tomar cerveja antes da prova, que não é o momento. E depois você vai fazer sua prova à tarde, cara. Só que se você também tem um grupo de amigos legais, que estão tranquilos, que vocês vão sentar numa mesa, vão conversar, falar, pô, faz tempo que a gente não se vê, da pandemia, como que estão as coisas lá na tua casa, como que foi, tá tudo bem, não tá, pô, que saudade da faculdade, tem tempo que a gente fazia tal coisa, que fazia... Cara, é uma coisa boa, cara, que vocês tenham que... uma ferramenta pra te ajudar, tá? Eu vi alguém perguntando aí se tem que revisar alguma coisa durante o dia da prova, cara, não tem que revisar mais nada, que também era outra coisa que os infelizes ficavam fazendo do meu lado e aquilo me deixava louco da vida. puxar um calhamaço de A4, velho, com tudo escrito à mão lá e o cara revisando 20 mil coisas. Aí eu olhava pra tua cara e falava, você sabe isso aqui? Você sabe isso aqui? Você leu isso aqui? Você tem que saber... Ó, isso aqui certeza que vai cair na prova discursiva, cara, isso aqui certeza que vai cair na prova discursiva. Ô, não façam isso, cara. Relaxa, o dia de eu fazer a prova é meio bizarro, mas tipo, você tem quase que se divertir, você vai lá pra dar show, você vai lá pra mostrar o seu melhor, você não vai lá pra continuar treinando, já acabou a hora de treinar. Se você tá desesperado revisando material no meio do jogo, significa que você não treinou o suficiente, cara. Significa que você tá com puta peso na tua consciência porque você não estudou o suficiente, você sabe que você não estudou o suficiente e isso é diferente porque a gente sempre vai ter uma sensação de pô, eu podia ter feito um pouquinho mais. Você sempre vai ter a oportunidade de fazer um pouquinho mais. Vai ter uma galera que realmente sabe que levou nas coxas até o último minuto e agora vai querer estudar em 40 minutos antes da prova. Isso não adianta. Isso só vai te deixar mais estressado, mais bitolado e por aí vai. Acho que agora nesses últimos, até nesses últimos dias que você tem, é momento pra fazer o máximo de questão possível e identificar aquelas questões que você tá errando com mais frequência e revisar aquilo que você tá errando mais. Se você tá arrebentando em pediatria e você não acerta nada de ginecologia, não vai ficar continuando revisando pediatria. vai pro gineco, vai ver aquilo que você tá errando. Até um momento legal pra puxar as questões do Facebook que a gente tá fazendo esses dias direto e reto, eu tô postando questões todo santo dia lá no Facebook pra tentar estimular, pra pelo menos a quem a gente não tiver tempo, pelo menos dar uma olhadinha. E algumas pessoas me perguntam, pô, mas você colocou lá uma tabela da insulina regular versus a insulina a insulina NPH. Complete a tabela. Você acha que vai cair uma questão de complete a tabela no Revalida? Nunca caiu. Mas o intuito não é esse. O intuito é você conseguir completar aquela tabela e você ver se você tá com dificuldade no tratamento com insulina. Se você não sabe o pico da NPH, o pico da regular, significa que você não sabe como você vai usar essa droga. Se você não sabe se uma é turva e a outra é clara, você não tá preparado pra usar isso como tratamento pra um paciente. E isso vai te gerar questões e vai te gerar dúvidas na hora da prova. Então, aquele momento de falar, pô, se eu tive dificuldade pra preencher a tabelinha, eu vou revisar a insulina. Aí, você revisando a insulina, você fala, pô, eu tive uma dificuldade pequena em questão de diabetes mesmo. Você vai pegar e vai estudar exatamente aquilo que você tá com dificuldade. Responda aos máximos de provas que vocês podem. O intuito não é você responder igualzinho o gabarito. O intuito é você identificar aquilo que você tem mais dificuldade pra você estudar um pouquinho mais. Porque o que vale mesmo é o que você vai colocar na tua prova final. É aquela que você tem que arrebentar. Você pode ir muito mal nos seus estudos até o dia da prova. No dia da prova, se você mandar bem, acabou. Tá? Acho que eu acabei desviando um pouco do assunto. Não, não, tranquilo. Mas, assim, só puxando, eu concordo plenamente. André, eu acho, foi a Denise que perguntou, né? Denise, eu acho que nem o flashcard seria legal você estudar no dia da prova, tá legal? A prova vai ser extremamente extensa, difícil, no sentido do cansaço físico e mental. Então, não tem porquê você se estressar mais. Tá legal? Se você quer estudar, então estude uma semana antes, já aumenta o ritmo, mas eu diria que até no sábado já seria legal parar. Assim, estuda até sexta-feira, sábado para, descansa, vai fazer algo leve que realmente ajude você a, de alguma forma, esquecer um pouco da prova. Tenta dormir bem, né? Assim, e tentar dormir bem, pessoal, eu acho que isso é extremamente importante, todo mundo sabe se você tem uma boa noite de sono a tendência que no dia seguinte você tenha um aproveitamento muito melhor. Aí, tem pessoas que falam assim, ah, agora faltando dois, três dias eu vou começar a dormir tal horário. Isso é muito ruim, pessoal. Então, assim, tem que começar a se programar desde já, né? Ah, falta um mês para a prova. Tá, então vou tentar dormir sempre mais ou menos no mesmo horário para que quando eu for fazer a prova lá às oito horas da manhã no domingo, eu possa realmente estar bem para a prova, né? Se você todo dia dorme uma, duas da manhã e se você acha que chegando um, dois dias antes você vai conseguir dormir às oito, às nove da noite para chegar descansado no domingo, isso não vai acontecer, pessoal, tá? Então, é detalhe simples, mas assim, tem que tentar praticar isso desde já. Tentar organizar o sono de vocês, porque assim, mesmo se você tiver o sono bem organizado, falar, pô, Cauê, todo dia às dez horas da noite eu vou para a cama, passa dez, quinze minutos eu durmo. mesmo se for esse o seu caso, a tendência é que do sábado para o domingo você não consiga fazer isso. Talvez se você for muito tranquilo, você até consiga dormir, descansar bem e chegar super bem, mas a tendência é que você tenha um pouco de dificuldade e comece ali a rolar na sua cabeça uma série de pensamentos que dificulte um pouco você dormir. mas assim, se você tiver desde já preparando para isso, saber que você tem que tentar chegar bem descansado para a prova, a tendência é que as coisas dele vão dar certo. Tá legal? Então já comecem desde então. Ter bons hábitos alimentares, ter uma higiene do sono. Antes de dormir eu estou na tela, faz cinco horas que eu estou na tela, de repente eu desligo a tela, vou e deito na cama. As chances de você dormir e ter um bom descanso realmente diminuem, pessoal. Então começar a fazer essa higiene do sono são coisas simples, são coisas que a gente orienta para os nossos pacientes diariamente, mas a gente acaba não fazendo. Eu mesmo, eu em vários momentos acabo ficando um tempão na frente do computador, desligo e quero deitar na cama e dormir. Não rola, né? Eu fico rolando, rolando e é uma falha, grande falha minha. Pior ainda mais minha, né? Porque aquela pessoa que é ignorante, que não conhece, que não tem aquele conhecimento, ok, ela realmente, se ela não faz isso, beleza, mas nós sabendo que isso vai causar um certo transtorno, a gente não fazer realmente é bem ruim, né? Isso acontece com a grande maioria das pessoas, infelizmente. Então assim, só para finalizar, André, eu oriento que desde sábado já não estudem, né? Estudem o máximo naquela semana, dá um gás, chegar no sábado, relaxar, fazer algo leve, relaxar, domingo, tentar ter uma boa noite de sono, ir para a prova e tranquilo, pessoal. Colocar um fone, colocar uma música legal, de repente até montar uma playlist. falar assim, pô, qual que foram as músicas do ano que eu curti para caramba aquela música que você ficou ouvindo duas, três vezes no dia? Monta aquela playlist para aquele dia da prova. Vai ser aquela música que você fala, pô, olha que legal, esse momento estava fazendo determinada coisa, aquela coisa que deu uma boa sensação para vocês. Então, eu acho que isso seria legal, montar uma playlist, antes da prova, pular o sonzinho, ouvir uma música que vai relembrar coisas boas e tentar chegar o máximo relaxado possível para a prova. Certo. Não abusar na cafeína, porque tem um monte de gente que acha que vai virar um gênio do dia para a noite, vai virar meia garrafa de café antes da prova para ficar turbinado. Uma única coisa que você vai conseguir é taquicardia, tremedeira, sudorese, uma bela de uma diarreia. Então, se você é acostumado a tomar café, não fique sem seu café, senão você vai ficar com a sua dor de cabeça. Não é o momento de você experimentar Red Bull pela primeira vez na tua vida. Essas coisas parecem pequenas, mas, cara, isso faz uma diferença gigantesca. Não vão cair nessa de fazer coisa que você não está acostumado a fazer no dia da prova. Faz aquilo que você está acostumado, faz o teu feijão com arroz. Se você tomou todo dia um cafezinho de manhã, você vai tomar seu cafezinho de manhã também no dia da prova. Se você nunca tomou café na sua vida, não é o momento de você começar a tomar café. Certo? Isso ajuda bastante. É você realmente ter o dia da prova como um dia normal. Você tem que fazer aquilo que tudo você costuma fazer. Se você quer dormir mais cedo, como o Cauê falou, começa agora. Começa a fazer sua higiene do sono agora. Começa a deitar na cama todo dia às oito horas agora. Porque se você for de uma rotina totalmente perdida, totalmente bagunçada e querer arrumar ela três dias antes da prova, você vai ficar mais frustrado, você vai ficar mais nervoso, você vai dormir menos ainda, você vai chegar a um bagaço na prova já com o chicotinho dando nas costas. Você fala, ai, meu Deus, eu vou perder, ai, eu não vou conseguir fazer a prova, ai, não vai dar certo porque eu não dormi, porque não aconteceu isso, eu já não lembro nada. Ai, chega um infeliz do teu lado e pergunta se tuberculose é pra notificar ou não é pra notificar. Ai, você já não lembra mais de nada. Ai, você já fala, mano, vou pra casa, chega, não quero, não vou fazer, não vou fazer essa prova. Então, se desliguem, essa da playlist do Cauêzão, achei muito legal, cara, eu acho que é uma coisa que ajuda mesmo, porque essa questão do fone de ouvido, você se isola, você não escuta nem o que a galera tá falando atrás, e você meio que entra numa, como se fosse uma pseudo-meditação, vamos colocar assim. Então, isso é legal mesmo. O que mais, Cauêzão? Não sei, André, acho que a gente podia abrir um pouquinho aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente pode abrir um pouquinho pra discutir mais algum tema específico, pessoal. Tem alguma pergunta que vocês têm? Fiquem à vontade. Cara, foi, 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 eu ainda tenho, depois a gente vai conversar também da prova, da prova prática, mas, eu acho que é legal vocês terem bem na cabeça essa questão do medo da prova discursiva, eu também tinha, pra mim, o grande medo, o grande bicho papão era a prova discursiva, mas lembrar que, se você não passar na objetiva, a discursiva não vai nem corrigir, Então, focar em um pedacinho por vez, vai pintar seus testes, depois você faz a sua prova discursiva, aí a prova discursiva não é muito diferente da objetiva quando você está estudando, a única diferença é que você vai colocar a caneta, não é uma coisa, tipo, ah, tem tópicos que caem na discursiva que não caem na objetiva, na verdade não, se você está estudando bem pra objetiva, a discursiva é só você treinar ou escrever, realmente tentar escrever mais, né, o que o Cauê até falou, tem algumas vezes que você tira, pega a prova objetiva, você tira as questões e você tenta responder na caneta, isso fica muito bom, cara. É, André, isso é legal, eu fiz por um período no Médio ZD no Facebook, cara, eu cortava as questões e colocava qual era o diagnóstico, qual o principal após-diagnóstico, cara, dá pra fazer isso com várias questões, vai do DINEP, eu já fiz bastante, era bem bacana. É, André, assim, por enquanto ninguém colocou nada, eu acho que essa experiência realmente é algo que só quem fez acaba tendo, né, essa sensação, realmente, eu acho que o pessoal que não fez a prova pode tentar relembrar como que eram as provas na faculdade, né, falar, pô, mas o que eu fazia na faculdade que dava certo e realmente me ajudava, o que realmente era infalível ou que funcionava muito bem nas provas na faculdade. E, André, um exemplo, eu no começo, no primeiro, segundo ano, era muito assim, cara, lembra? A gente tinha um peso muito grande no dia de fazer o exame da prova, então, eu lembro que ficavam enfileirados, às vezes, 10, 15 pessoas, às vezes, só ali na portinha, todo mundo ali, só com papelzinho, lindo, último resumo, aquele último suspiro, né, cara? Falar, caramba, é a última chance que eu tenho. Aí, de repente, a professora, ou normalmente era assistente, abrir a porta e falar entra 10, aí contava 10 e entrava. Então, cara, era muito tenso, vocês não têm noção, pessoal, na Rússia, eu não sei como que é no país que vocês estudaram, mas na Rússia era algo extremamente tenso, principalmente nos primeiros anos. Então, era algo que a gente passou e, no começo, eu falava muito, eu realmente ia muito nessa onda, assim, de realmente, todo mundo tá lá, falar, vou fazer igual. A gente estava com muitos asiáticos, os asiáticos eram assim, os africanos também, principalmente os asiáticos, eles ficavam lendo até o final lá, você fala, caramba, os caras são extremamente hard work, mas será que isso é realmente importante, funciona? Até que, em um momento, eu questionei, falei, ah, cara, eu vou desencarnar disso, não tá dando certo, eu vou estudar, vou estudar o máximo que eu puder durante, a gente, normalmente, tinha um período, 3, 5 dias antes do exame para poder preparar para a prova, então eu estudava bastante, realmente, nesse período, normalmente eu estudava o dia todo, ia para a academia de noite, ia, treinava, corria, voltava no dia seguinte, estudava, fazia sempre o mesmo processo, ia para a prova, relaxado, colocava um somzinho aqui, ficava de boa, o pessoal discutindo lá, normalmente o pessoal até ficava me zoando, porque eu realmente era o mais isolado da turma, cara, é que você não chegou a pegar, mas normalmente o pessoal ficava discutindo, mas eu era o mais isolado, cara, enquanto o pessoal estava lá discutindo, conversando, eu estava lá no meu canto, aí quando eu via que ia chamar, às vezes eu falava quem quer entrar, aí eu ia lá, levantava a mão, entrava, mas realmente eu dava uma isolada, colocava um som, eu gostava de ver, por exemplo, eu gostava muito uma experiência, eu gostava muito de ver a luta do Mike Tyson, por exemplo, eu lembro que quando ele entrava no ringue, colocava aquele som, era aquela coisa que dava aquela puta energia, cara, então eu sempre gostei de colocar realmente um som que realmente me trazia boas energias, colocava ali, estava minutos antes da prova, tirava, ficava de boa, de alguma forma dava aquela meditada e ia lá e fazia a prova, cara, isso me ajudava muito, de verdade, eu acho que é isso, a gente começa, só o fato, cara, de você ficar discutindo a matéria, mesmo que seja seu amigo, brother, assim, amigaço, você fala, pô, vamos discutir, vamos relembrar alguns pontos, você está gastando energia, pessoal, é uma energia que vocês estão gastando, então assim, no dia da prova, relaxa, vocês já vão ter que gastar muita energia fazendo a prova, então não gastem essa energia, imagina uma bateria, realmente, a bateria do seu celular ali, a nossa, querendo ou não, o nosso dia é aquilo, você acordou de manhã, você tem uma energia e a medida que o dia vai passando, se até em alguns momentos do dia, você pode até recarregar um pouquinho se a energia subir, mas depende do que você faz, a energia tende só a cair, então é importante, realmente, vocês chegarem descansados, e realmente deixar, trabalhar em cima disso, para que as coisas, realmente, possam fluir melhor, né, acho que essas dicas são extremamente simples, de ter uma boa noite de sono, de fazer uma higiene do sono, de manter uma regularidade, mas extremamente valioso, pessoal, às vezes a gente acaba esquecendo essas coisas, e isso é muito, muito comum, podem ver com vocês, relembrando provas, relembrando momentos importantes, de chegar um, dois dias antes, vocês quererem mudar tudo, que nem o André falou, ah, nunca tomei Red Bull, pô, vou tomar Red Bull, porque fala que a Red Bull vai dar energia, então vou tomar para a prova, assim, a chance de dar problema é muito grande, pessoal, então assim, faça o feijão com arroz, que nem o André falou, e isso tende a funcionar muito bem, tá legal? Se vocês quiserem mudar, fala, pô, nunca fiz nada até agora, quero mudar, então comece agora, testar agora, não vai querer testar em cima da hora, tá legal? No dia da prova. Então assim, são dicas simples, realmente muito, muito simples, mas o pessoal se perde nisso, e assim, tem uma tendência, né André, quando a gente está nervoso, ansioso, fala, nossa, a prova vai ser daqui uma semana, dois dias, três dias, você quer alguma coisa, aí se de repente alguém chega e fala, usa isso daqui, que isso daqui vai te ajudar, e assim, a tendência de você aceitar é muito grande. É, desespero, você está desesperado, você aceita o que for. É horrível, cara. Não, usa anfetamina para estudar, vai tomar ritalina, cara, nossa, é só cagada que dá, né, fazer essas coisas. Ah não, você está com problema para dormir, começa a tomar azolpidem para dormir, ou se não, agora começa a tomar um diazepamzinho, um clonazepam para dormir, toma um alprazolam aí, uma noite antes da prova, não é momento de ficar experimentando essas coisas no dia da prova, cara, não façam isso. Lógico, tem certas pessoas que já fazem acompanhamento, que tem um médico por trás, que tem terapia por trás, porque tem certos pontos que se torna patológico, tá, a gente está conversando de uma maneira onde não é patológico, mas tem pessoas que realmente não conseguem e precisam de ajuda. Só que essas pessoas já vêm usando esses remédios, já vêm fazendo esses acompanhamentos a longo prazo. Eles têm um plano de começo, meio e fim. E se ele fala, pô, deu certo para mim, toquei uma cartelinha que sobrou do remédio lá em casa e cai nessa onda, você só vai se estragar, vai acabar com a tua memória, vai te dar taquicardia, vai fazer um monte de coisa que vai te atrapalhar no dia da prova. Então, foca no que você está acostumado, tá bom? E se você não tem ainda com uma ajuda especializada e você acha que precisa, e claramente, quando que você precisa de ajuda especializada? Quando o medo e o pânico estão te atrapalhando em tudo na sua vida, não é só na prova. Então, você não consegue tirar a carta de motorista, você não consegue fazer nada sem ter alguém te acompanhando, você não consegue sair de casa sem ter ataque de pânico, você não consegue pegar um transporte público sem ataque de pânico, tá? Esse é o momento. Agora, só porque você está com medo da prova não significa que você está com ansiedade, que você tem pânico, tá? Isso é normal. Todo mundo, quando é confrontado com uma prova, com um teste, que você vai ser testado, isso é uma resposta fisiológica. Ou usa o básico da psiquiatria. Quando que a psiquiatria fala que você está doente? Quando começa a te afetar em tudo. Na escola, no trabalho e na vida social. Se você está afetando nesses três grandes pontos, você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma ajuda, tá? Um pouquinho mais forte, uma coisa um pouco mais especializada. Mas fora disso, ah não, eu só tenho um frio na barriga e eu não consigo dormir antes da prova ou quando eu vou fazer uma viagem muito longa. Isso é normal. Isso todo mundo tem, tá bom? Acho que até fizeram uma pergunta aqui. Perguntaram se as provas, na prova discursiva, tem meio certo. Tem meio certo na prova discursiva, tá? Muitas vezes eles perguntam três ou quatro tópicos. E se você tenta desses três, quatro tópicos, eles colocam a CIT, por exemplo, todos os sinais e sintomas de dor de cabeça. Se você colocar um certo e quatro errados, eles vão pelo menos dar um a U. algum chorinho pra você do certo que você colocou. Acho que é isso, né, cabezão? Tem. É isso. Semana que vem a gente traz um novo tópico aí pro pessoal. Se vocês quiserem colocar alguma coisa como sugestão, pessoal, mandem um inbox no MedZD, tá legal? Que aí a gente sempre tá aberto aí pra poder discutir alguns temas que sejam relevantes pra vocês, tá? Mas eu acho que a gente tá sempre trazendo esses detalhezinhos bem aparentemente simples o pessoal, mas é algo que o pessoal costuma não comentar muito, né? Então, assim, vamos realmente prestar atenção nisso. E são coisas realmente simples que fazem muita diferença realmente no meio da prova, tá legal? Então, é isso. Beleza, André. Vamos... Eu não sei se o meu tá travado aqui, mas realmente eu não tô recebendo nenhuma pergunta. Nem essa que você falou agora. Não recebi mais. Mas é isso. Tinha um bastante aqui... Não, era só essa última mesmo. Tô vendo aqui no chatzinho, só que tem que rolar tudo. Hoje foi mais... Hoje foi mais uma terapia em grupo, beleza? Que também precisa ter, tá? São coisas que, por exemplo, eu gostaria de ter escutado quando eu tava fazendo a prova pela primeira vez. Porque, realmente, eu acho que isso faz uma grande diferença e te dá um pouco de paz e espírito, tá? André, agora entrou pra mim aqui algumas perguntas. Agora eu tô conseguindo ver, cara. Treinar a discursiva pra ontem, a Denise, com certeza, Denise, não tem porquê realmente deixar de estudar as discursivas e realmente já tem que começar realmente o mais rápido possível. E dá tempo, né? Assim, a gente tinha colocado algumas metas, seria importante ter cumprido já essas metas, mas caso não foi cumprido, ainda dá tempo, sem dúvida nenhuma. Tem que estudar. Vocês responderam a prova discursiva da UFMT. A UFMT eu tive a experiência de discutir um pouco, de fazer algumas respostas discursivas, mas pouco, tá, Diomar? Pouco, assim, não foi algo que eu fiz de todas as provas e nem cheguei a comentar de muitas provas. Cheguei a comentar algumas delas, mas muito pouco. Aí perguntaram se dá pra levar o caderno discursivo ou se era só da subjetiva, eu não lembro. Eu acho que eu só levei o caderno com os testes. Eu não lembro ter pego... Exato, exato. Só o teste, porque a da discursiva... É tudo uma folha só, não é? A pergunta tá de um lado e a resposta tá do outro, né? Aham, poupar lugar pra você colocar a resposta, né? Isso. Ó, o Delmar perguntou se pode levar lanche na hora da prova. Antes podia, Delmar. Não sei qual vai ser que vai ser a questão da pandemia, né? Porque isso pode mudar algumas coisas, né? Pelo amor de Deus, não esqueçam a máscara, levem máscara, tenham máscara, leva duas, três no bolso, dá um jeito, não vai ocupar muito espaço. Seja confortável. Isso ainda vai salvar a vida de alguém, porque você vai ver um cara desesperado que não tem máscara do teu lado, o que vai acontecer? Ó, tem mais uma aqui, André. Deixa eu ver se consigo... Ó, foi a mesma que você falou, da nota parcial. Sim, a gente pegar, normalmente a gente tem... Na prova do Revai do Inep, tem três ou quatro alternativas. E aí, totalizando essas três ou quatro, vai contabilizar dez pontos. Então, vamos supor, alternativa A, qual a principal hipótese diagnóstica? Dois pontos. Aí, se você errou a hipótese diagnóstica, aí não tem jeito, né? Qual que é a principal hipótese diagnóstica frente àquela apresentação do caso? a lúpus, ele tem matoso sistêmico. Você vai e coloca, por exemplo, artrite reumatoide. Nesse caso, o examinador não vai dar meio ponto pra vocês, tá? Então, tem algumas coisas que realmente não tem como quebrar os pontos. Mas, se ele fala assim, qual o método diagnóstico ou mesmo, qual a classificação de lúpus, né? Como que eu vou fazer o diagnóstico? E você colocar ali... Ah, ele pediu cinco. E você coloca três, você vai ganhar pontos. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? Ah, pediu cinco. Eu lembro quatro. Aí, você fica lá tentando lembrar, mas não lembra o quinto. E você pode pensar, pô, então, se eu não lembrei do quinto, eu vou perder tudo a prova. Eles não vão me dar ponto naquela questão. Não, né? Eles vão dar o ponto de acordo com a quantidade de acertos que você teve na alternativa, tá ligado? Então, fiquem tranquilos. Se por acaso pedir cinco e vocês... Pô, faltou uma. 59 minutos, calvezão. Pode acontecer. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Ótimos estudos pra vocês. Espero que a live tenha gerado valor pra vocês. Tamo juntos, pessoal. Grande abraço. Até mais. Muito obrigado. Até a próxima. Segunda que vem a gente tá de volta aqui no mesmo horário. Tá bom? Até mais. É isso aí, Neander. A prova do SUS ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Do SUS da Bahia. Uma prova bem bacana. Tá legal, pessoal. Tem 20 segundos aí. Se quiser manter até o final também não vai fazer mal nenhum. Não, não. Eu só falei da prova do SUS da Bahia. Ele falou que ajudou bastante. Realmente é uma prova que o pessoal tá usando bastante. Tá ajudando bastante. Pra começar, é bem bacana. No futuro, a gente vai mudar um pouquinho aí o perfil da prova. Mas pra começar, pra realmente dissertar, é uma ótima prova. Valeu.